Vamos dar aqui uns segundos porque penso que após o clique ainda demoram uns segundos a ficar pronto. Quero cumprimentar quem possa já estar a ouvir, quem ouvir no futuro. E antes de passarmos à conversa e de apresentar o meu convidado de hoje, vou, como é habitual, e já subejamente repetido, passar o nosso genérico. Legenda Adriana Zanotto A de mim é da Uivo Podcast. A de mim é da Uivo Podcast. Tirion está corretamente pronunciado. Perfeito. Eu vou pedir para o Samuel se apresentar porque, devido ao meu desleixo e, porventura, também à minha incompetência, não me preocupei, não tive o cuidado de pedir uma nota biográfica do Samuel e, então, vai ter que ser ele a apresentar-se, a dizer quem é e, no fundo, como é que... pode contar um pouco da sua história, como é que chegou até aqui. Bom, portanto, eu sou Samuel de Tirion, portanto, eu sou engenheiro agrónomo e cheguei em Portugal quando acabei os estudos em Paris. Portanto, sou francês, portanto, há muito tempo que cheguei aqui, era na altura da Revolução. Ah, nos anos 70? Sim, nos anos 70 e com muito interesse para o que é que estava a passar em Portugal e fiquei apaixonado por esse país. E, desse tanto, fiquei... muitas vezes aqui, não fiquei sempre, também estive muitas vezes em África, estive em vários lugares do mundo, trabalhei na França, trabalhei em várias partes da Europa. Bom, eu já vou resolver esta questão, não se desconcentre, por favor. Sim, participei bastante do movimento cooperativo português, acabamos por montar uma ONG que se chama INDE, que me dirigia durante bastantes anos e que terminamos, principalmente, com um programa que a gente deve conhecer, que é o Programa Líder, que é um programa europeu. O Programa Líder, sim, exatamente, conheço-vos. Vou-lhe só pedir dois segundos para fazer aqui uma operação, ok? Ok, está bem, por as coisas de água, sim. Preste desculpa. Quer recomeçar ou não é preciso? Foi um esquecimento meu, não, nós estamos em direto. Ah, nós estamos em direto. Ok. Mas quem já, quem é espectador habitual do Admiral Livro Podcast, sabe que estas coisas às vezes acontecem. Está bom. Porque nós estamos num sítio onde está uma bomba de água que, quando aparece o estátua, aciona. Portanto, é porque alguém abriu uma torneira ali em casa e está a usar a água do poço. Mas, por favor, Samuel, peço desculpa pela interrupção. Não tem problema nenhum, pronto. Não tem problema, pronto. E foi nesse quadro que começamos a nos interessar porquê que chamamos a ZAMAP, que é porque estamos à procura de forma de ligação entre pessoas que vivem na cidade e pessoas que vivem no campo, não é? E descobrimos a existência de uma coisa que se chama internacional, CEC, quer dizer, comunidade que suporta a agricultura, os agricultores. Bom, é uma ideia muito simples. É como consumidores vão se ligar diretamente com o produtor e ter um acordo de parceria no qual, portanto, o produtor alimenta as pessoas e as pessoas suportam a agricultura comprando todos os seus produtos. Portanto, é como se fosse um jardim de família, se eu puder dizer assim. A pessoa faz jardim e faz os produtos para alimentar várias famílias. As sequências dependem do tamanho do produtor. E, portanto, a ideia principal é a solidariedade, é o compromisso que há entre produtores e consumidores. Aliás, nós não falamos de consumidores, falamos de coprodutores, porque há essa forma de solidariedade. Ah, daí que vem o nome de coprodutor. Exatamente, sim, sim. Porque o consumidor, particularmente, já participa também no processo alimentar e, portanto, é também um produtor, mas co-produtor. Essa ideia é uma ideia que vem de longe, vem do Japão. Após os anos 60 no Japão, na altura, houve um grande problema alimentar, porque houve uma poluição de mercúrio e que levou a uma catástrofe alimentar. E, então, a partir daí, as mulheres disseram, mas nós não vamos tomar mais risco agora com os nossos filhos. Queremos saber de onde vêm os produtos e com quem estamos a trabalhar. Então, fizeram um acordo com o produtor, com o agricultor, e disseram, olha, nós vamos comprar os seus produtos, você fornece a nós, nós garantimos o escalamento dos produtos e você nos garante a nossa alimentação. Essa forma de solidariedade. Nasceu no Japão, naquela turma se chamava TK, e, a partir dali, começou a difundir o mundo interno. Portanto, é interessante porque é uma inovação muito interessante, mas que não foi inventada uma vez. Tudo o resto foi transferência. Foi divulgado. Fui para os Estados Unidos, fui para a Inglaterra, fui para a Suíça, etc. Chegou na França em 2001, e, em Portugal, começamos a fazer isso em 2003, precisamente com o Conselho de Dona Mira. A primeira forma foi aqui no Conselho de Dona Mira, porque tínhamos esse projeto mais a nível nacional, mas foi aqui, em parceria com a TAIPA, com os famosos cabazes da orta. Os cabazes da orta, aliás, era uma coisa muito interessante pelo facto que não era só um produtor com vários consumidores, mas como eram muito pequenos produtores, eram grupos de produtores, que não costumavam, aliás, que não vendiam os seus produtos no mercado, porque não tinham acesso ao mercado. A maioria dos produtos que não consumiam iam para os animais. E, de repente, graças a esse sistema, vão pôr os produtos em comum e fazer cabazes. E vão trabalhar em comum, uma coisa que eles não faziam antes. Utilizaram uma garagem, onde pusiam os produtos e fiziam... A garagem como ponto de armazenamento para distribuição. Exatamente, sim. Pronto, cada sábado de manhã iam recolher os produtos, porque os produtos tinham que ser frescos. Claro. E faziam os cabazes e iam distribuir os cabazes. Portanto, essa primeira iniciativa começou em 2003, precisamente em 2004, a primeira distribuição. Continuou no tempo, e começou a inspirar outras iniciativas a nível nacional. Houve outras iniciativas que chamaram PROV, começaram em Palmeiras e depois foram para outros sítios. e nós aqui havia a questão do nome. Qual é o nome que vamos dar a isso? Porque a base da horta era Donemira. Mas qual é o nome? Então, naquela altura, tinha-se pensado em RECIPROCO, que é uma relação de cidadania entre produtores e consumidores. Conseguiram esse acrônimo. Exatamente, sim. Só que depois houve um suporte da agricultura, naquela altura, para desenvolver os RECIPROCO a nível nacional. E depois havia também os PROV, que é mais ou menos o mesmo princípio. E houve sempre essa ideia de dizer, bom, então o passo seguinte será de criar uma rede dessas iniciativas a nível nacional. E já existe uma rede, aliás, que foi constituída naquela altura, a nível internacional. Mas a nível nacional, uma rede para poder se acompanhar uns dos outros, intercambiar as experiências, encontrar a melhor forma de fazer... Eu tenho aqui algumas perguntas, porque quando estive a ler, eu estive no site da ZAMAP, e tem uma carta de princípios... Exatamente, uma carta de princípios, para afirmar algumas coisas dessa rede, houve várias tentativas de fazer uma rede que não funcionou, não funcionou bem, mas finalmente... E, entretanto, apareceram outras iniciativas também, que ali ficaram com o nome da ZAMAP. Porque o nome da ZAMAP é um nome que vem de França, porque, pronto, como eu expliquei, o Japão chama-se TK, e nos Estados Unidos, CSE. Quando chegou em França, chamaram-lhe ISAMAP, quer dizer, Associação de Manutenção da Agricultura Paysana, francês. Associações para a Manutenção da Agricultura de Proximidade. Aqui em Portugal, chamaram-lhe ISAMAP de proximidade. Bom, as primeiras ZAMAP que apareceram foram no Porto, e, então, começaram a convidar várias pessoas e disseram, olha, vamos querer... E fui dali, então vamos avançar com essa rede e vamos ficar com o nome da MAP. Bom, agora vamos ficar com o nome OCC, porque uma fica com OCC, e foi assim que constituiu-se essa rede regenerada, que é a rede nacional da ZAMAP, o CSE, e que, neste momento, aumenta a grupo oito AMAPs, mas isso não quer dizer que há outras iniciativas que existem. Portanto, digamos, o coração disto são oito AMAP. Claro. Eu tinha aqui das dúvidas que foram surgindo à medida que ia tentando conhecer sobre as AMAP. Diz assim, tal e qual como o Samuel já disse, em Portugal, a primeira iniciativa de promoção e disseminação do conceito surge em 2003, depois a distribuição começou em 2004, de 2004. Treze anos depois, quando assistimos a uma revalorização da agricultura nacional e do produtor agrícola, a receptividade e compreensão do público mais urbano, do conceito AMAP, é maior do que nunca. Fala no público mais urbano e a dúvida que me surgiu logo aqui é, relativamente a este público, como é que é feita a distribuição, uma vez que eles, à partida, estão mais distantes do produtor? Bom, isto é um grande problema, bom, de facto, é bom para essa questão, porque, só para terminar sobre a rede, há três princípios que nós definimos como a carta de princípios, não é? Eu tenho aqui e falamos dele. Exatamente, sim, eu já me lembro de ali. Mas pode começar, obviamente. Há um que é, portanto, depois a gente vai referir mais em detalhe, não é? Portanto, a alimentação com o bem comum, a relação de escala humana, a escala humana, exatamente, e agroecologia, agroecologia. Mas vamos à escala humana, a escala humana quer dizer que não estamos a falar de grande empresa, estamos a falar de pequenos agricultores, estamos a falar de proximidade. Ok. Agora, evidentemente, para as pessoas que vivem na cidade, na grande cidade como Jibô, Porto, a proximidade não é tão evidente, porque, pronto, existem algumas amapas que estão mesmo na cidade, perto da cidade, portanto, por exemplo, no Porto, alguns que estão muito pertinhos e, portanto, conseguem alimentar. Mas, por exemplo, em Lisboa, há uma amap, uma CIC, que se encontra em Montemoro Novo, que vende os seus produtos em Lisboa. Portanto, ali já há uma certa distância. Aqui, aqui em Ondemira, o problema se pôs logo, porque, evidentemente, o número de consumidores que podemos encontrar no Conselho Comodemira, sabendo que muitas pessoas já têm seu aborto, já têm alguém da família que fornece, etc., o número de pessoas potenciais que podem entrar nesse sistema é relativamente limitado. e, dali que, praticamente, encontrou-se problemas de encontrar mais consumidores que tiveram que ir até Sinas. São pessoas que produziam lá do lado de Santa Clara, portanto, fazem uma certa distância até Sinas. Portanto, esse problema, claro, que continua a ser um problema, o problema da distância. Porque não há escala de consumo para justificar o transporte, ou seja, mas porque os custos de combustível, de transporte, isto torna tudo insustentável ou não? Não, é para a pena sustentável. Dizemos que não é o princípio, bom, o princípio das Amapas, a gente vai voltar ali, é mesmo o princípio do desenvolvimento sustentável, quer dizer, do respeito do ambiente, etc., portanto, a ideia da proximidade é para, evidentemente, evitar ter essa... Há grandes cadeias de distribuição. Exatamente, sim, realmente a cadeia é curta, portanto, pronto, para já é de venda direta, não há antroproductora e consumidora, não há intermediários. Mas depois a questão do transporte, de facto, é uma realidade, a gente tem que contar com isso, porque no contexto moderno, digamos assim, muita gente vive nas cidades, e, portanto, há necessidade de fazer transportes para a cidade. Sim, para a produção para as cidades que é onde são os consumidores. E aqui, em Portugal, há uma certa desequilíbrio demográfico, portanto, a costa onde estão as pessoas a viver, não é? E depois o interior que muitas vezes é vazio, demasiado vazio. Então, como é que vamos suportar os pequenos agricultores que vivem no centro, no interior, não é? Sabendo que os consumidores estão na costa. Portanto, ali há, de facto, uma aposta que é preciso resolver, não é? pronto. Esse ainda continua, portanto, um problema que... Continua, continua um problema, sim. E, bom, quando lançámos esse programa, no início, nos anos 2004, 2006, com o Ministro da Agricultura, que na altura o Ministro da Agricultura apoiou essa iniciativa, havia a ideia de ver como é que isso podia permitir a pequenos produtores que vivem, como é que aconteceu no Cabas da Horta, que vivem em zonas muito afastadas, com poucos meios, que vivem muito em toda a subsistência, às vezes com ajudas sociais, etc., de poder viver lá e não sair dali e manter-se nas zonas de rosto. Exatamente. Era também para lutar contra a desertificação humana. Aliás, aqui no Conselho do NEMIR, uma das publicações é que a participação é para isso, evitar a desertificação humana, e esse projeto era nesse sentido, mas se agora raciocinamos a nível nacional, a desertificação humana vai para a zona do interior. Para a zona do interior, sim. Exatamente. É um mal comum. Exatamente. Portanto, a ideia é, é claro que se isso vai para um conceito deste, necessita, de facto, uma ligação dos habitantes que vivem nas zonas da costa, nas grandes cidades, com as pessoas que vivem nas zonas mais do interior. Mais do interior e que são as zonas de potencial produção. Que são as zonas de potencial produção. mas nesse conceito há muita coisa dentro do conceito da Zama, portanto, não é só comprar produtos e consumir, é também dar apoio ao produtor, portanto, ir lá, descobrir o que é a agricultura, estar com ele, portanto, as crianças vão lá, vão aprendendo, pode-se ir lá, passar o fim de semana e dar-me ajuda, pode-se... Mas a minha pergunta é, isso é feito de forma formal, é formalizado ou é simplesmente, olha, eu falo com a pessoa, conheço a pessoa e pronto, e é o suficiente para começarmos a fazer as trocas. Pois, não existe, aqui em Portugal não há nenhuma MAP, talvez seja, aquela de Montemor, não é? Mas os outros não têm uma ligação, não têm uma distância oficial, não têm um... Ah, exato. São organizações informais, são organizações informais, até a própria rede general é uma organização informal, portanto, são organizações informais. Bom, mas isso por razões também de fiscais, é mais fácil fazer assim e evitar, bom, a contamidade. porque depois, quanto mais formalidade, mais encargos. Exatamente, exatamente. Em França é diferente porque há menos, há menos obrigações sobre as associações, então, as associações são muito mais livres, então, há muitas MAP que estão se formando a associação. Aqui não, fica informal, mas isso não impede. Claro, claro. Isso não impede que funcione depois. Eu pergunto isto porquê? Porque é a questão de, por exemplo, no vosso site consegui ler que uma das coisas é os produtores terem certificação biológica para garantir que os produtos são de facto biológicos. Eu digo isto com alguma... Portanto, passo a explicar porquê que digo. É porque existe muita produção de subsistência que não é biológica. Portanto, são pessoas que usam pesticidas, usam adubos químicos, usam... Portanto, no fundo fazem aquilo que se faz na agricultura convencional, mas numa escala muito, muito pequenina. E como é que na rede da Amap, que tem um dos princípios, que é o da agroecologia, garantir que estes produtos que vêm daquele produtor, então não têm, não estão contaminados com pesticidas, etc. Pronto, isto é uma questão fundamental, claro. Bom, o princípio, de facto, da agroecologia é um dos três princípios e talvez o mais importante, porque afinal é isso que conta, fazer um agricultor sã, que não deixou do ambiente... Direito à alimentação saudável. A alimentação saudável, exatamente, e que é a agricultura do futuro. E mesmo a agricultura do futuro, já foi demonstrado, portanto, que a única maneira de alimentar o mundo em 2050 com 9 mil milhões de habitantes vai ser da agroecologia, é reconhecida. Portanto, essa ideia principal, claro, como é que se garante? Bom, se estamos numa situação de mercado, evidentemente que eu sou no supermercado e vejo um produto, tem que ter a garantia que esse produto é biológico, se é marcado possível, está biológico. E ali há uma certificação, uma certificação de uma organização que faz isso. Mas se eu vou te comprar num produtor, diretamente do produtor, os próprios consumidores podem verificar. Não precisa passar para um sistema de certificação. Há uma coisa que se chama de PGS, quer dizer, garantia participativa, participativa, garantia sistema. Português dizia sistema de garantia participativa. Participativa. Exatamente. Onde são os próprios consumidores que, como produtor, vão garantir que o produto, de facto, é um produto biológico. É um produto que não se faz com... Portanto, e isso é interessante porque a certificação tem um custo. Tem um custo. E às vezes, para os produtores não é um problema. Porque o custo é um certo dinheiro, não é? Enquanto ali, não. É a mesma relação direta, onde se pode ir ver. E depois, outra coisa que eu queria dizer que é muito importante, é que o agricultor que é no convencional e quer passar para a agricultura biológica, citando uma situação do mercado, para ele, é muito difícil, fazer, porque nos primeiros anos ele vai perder muito da sua produção. Portanto, o rendimento vai baixar. Então, a maioria dos produtores que mesmo se querem fazer agricultura biológica não vão, por causa disto. Enquanto que, se tiver um acordo com os consumidores, os consumidores vão dizer nós vamos te apoiar até que tu conseguires fazer uma agricultura biológica. Portanto, não é uma relação de imediato. É permitir que o agricultor vá evoluir, evoluir para a agricultura, para a ecologia. E essa evolução se faz num diálogo, se faz em conjunto. Portanto, é por isso que o ZAMAP é realmente uma solução do futuro e ideal para permitir a transformação da agricultura intensiva em agroecologia. porque é esse acompanhamento do produtor que permite que ele vá pouco a pouco se adaptar e fazer agroecologia. A minha questão é como é que se vai destronar a agricultura de mercado? Se é que posso falar a palavra destronar, quer dizer, como é que se vai substituir a agricultura de mercado que tem toda a força, não é? que é quem predomina e nós temos aqui exemplos no nosso conselho subvejamente conhecidos. as pessoas que podem fazer essa mudança são os consumidores. São os consumidores porque a agricultura intensiva que faz frutos vermelhos, faz laranja, etc, etc, vem através dos supermercados. Se ninguém comprar mais nos supermercados, pronto, é porque as pessoas vão lá comprar que isso continua a funcionar assim. Portanto, Mas aí chegamos à parte do preço. Aí, pronto, isto é outra coisa, também importante. Agora, eu vou dar um exemplo que é interessante. Isto também é interessante ver a diferença dos países. Porque em França, quando apareceu o ZAMAP a primeira vez em 2001, isto expandiu de maneira incrível. Em poucos anos chegou a vários milhares de ZAMAP em todo o território. Porquê? Porque naquela altura, no contexto francês, naquela altura, as pessoas estavam fadas dos supermercados. já, pronto, estavam sempre a pensar, epá, esses produtos não sabemos como é feito, etc, etc. Tinham muita aspiração de ter produtos verdadeiros que vêm dos produtores e ter um contato com os produtores. Portanto, o ZAMAP tiveram um grande sucesso e as pessoas começaram a deixar comprar no supermercado. Sou uma parte da população, não é todos. Claro. Embora que no Japão, no Açã Tatura, havia 60% da população fazer isto. Começa a ser muita gente. Aqui em Portugal, o movimento é muito mais fraco porque não há a mesma situação porque as pessoas estão ainda ligadas ao campo. São os pais, os avós que eram agricultores e então, pronto, compram os produtos ali, vão no fim de semana buscar os produtos, recebem os produtos da família, etc. Portanto, a ligação entre o campo e a cidade continua de existir dentro das relações humanas. Enquanto na França, já desapareceu há várias relações. Ninguém se lembra que tinha um bisavô ou outro que era agricultor. Mas aqui entra uma dúvida que era, há pouco Samuel falou na questão do cabaz da horta que depois começou a perder-se, a desaparecer e isso deveu-se... Pronto, isso é sobre os cabazes da horta. É um outro fenómeno que apareceu ali e que, de facto, há dificuldade de encontrar consumidores aqui na zona do Mir. Portanto, há necessidade de ir buscar mais longe e de ir até Sines. Mas, mais recentemente, apesar disso, isso continuou durante 26 anos. Isso que é muito. Portanto, é um projeto que continuou graças a um pequeno grupo de consumidores e também produtores muito interessados a continuar. A dificuldade que encontramos a partir de uma certa altura e que essas pessoas começavam a ter uma certa idade. Ok, ok. Pronto, e então começaram a dizer que a gente já está muito velho, já não conseguimos fazer isso tudo. Então, começaram a deixar de fazer e decidiram de não continuar ou continuar de maneira muito punctual. Continuar de maneira muito punctual. Isso deve entrar na questão em que, de facto, como é que a agricultura, onde é que envelhecimento da população, podemos renovar com as novas gerações. Eles, por acaso, não chegarão ali. Acho que foi uma pena porque podiam ter conseguido, mas não fui. Os jovens que podiam ficar com isto não fui. mas, por outro lado, as outras Amapes que começam a aparecer nos últimos anos são mais de pessoas novas que vão da cidade se instalar no campo. Portanto, são jovens casais. São os neorurais. São neorurais, exatamente. São alguns neorurais. E esses neorurais, portanto, claro, tem uma certa dinâmica, é outro tipo de pessoa, não é? Não são pessoas, não são agricultores tradicionais. Têm mais dificuldades no início porque os agricultores tradicionais já têm um não-ah-oh que vem de longe dos avós e que segue transmissão de toda geração e geração e faziam cabais muito grandes. Os neorurais têm os primeiros anos, é um bocado difícil, mas eles conseguem e vão lá e pronto. Estão a evoluir. Exatamente, sim. E também aqui na zona do Nemeira temos muitos neorurais consumidores. Também. Claro, para pessoas sensibilizadas. Exatamente, que vão se instalar aqui, não para a agricultura, mas para diversas atividades, não é? Pronto, e que vão comprar diretamente os produtos porque pronto, de maneira que, digamos que, apesar de ter um número de consumidores que era no início relativamente limitado para esse tipo de organização, hoje em dia começa a haver mais, mais gente, mais pessoas interessadas, de maneira que o movimento tem uma certa capacidade de renovação. Muito bem. E isso, ou seja, está a haver uma substituição do velho, dos velhos, entre aspas, dos produtores que estavam antes por estes produtores novos. A rede, neste momento, está-se a conseguir sustentar ou os mesmos problemas que tinham antes com a distribuição continuam? Pois, não, é verdade que há uma coisa importante que nós temos de ter em conta em tudo isto, é que os princípios, os princípios da ZAMAP, como dizemos a agricultura, a agroecologia, que é um princípio de base, a alimentação como um bem comum, que, portanto, a ideia é que a alimentação não é uma mercadoria, é um bem comum, é qualquer coisa que nós precisamos todos comer, portanto, temos que alivar toda a gente, portanto, vai haver com a ideia do direito à alimentação, e a relação humana, portanto, a relação humana são três aspectos que são muito importantes para uma sociedade equilibrada, que são importantes em termos de relação com o ambiente, agroecologia, que temos de coesão social, de ligação entre produtores e produtores, em termos de educação, de educação dos crianças, que é importante em termos de saúde, também, portanto, praticamente, isto está a ver com muitas coisas que estão a ver com o bem-estar geral das populações, portanto, é de grande interesse público, é de grande interesse público, mas, infelizmente, não é reconhecido como tal, não é reconhecido como tal, portanto, é um bocadinho como se fosse alguns militares malucos para que faça isso, para que tenham assim umas ideias e tal, pronto, que bom, porque gostam disso, aliás, uma coisa que vou dizer, porque quando centro numa mapa, quando centro numa mapa, normalmente não se sai, eu entrei numa mapa há mais de 20 anos e nunca mais saí, porque é uma pessoa que quando começa isto, é para ver tanta vantagem disso, e porque, sobretudo, a relação humana é qualquer coisa absolutamente fabulosa, e a relação da amizade que vai se criar numa mapa é qualquer coisa que vale mais que tudo. Claro que a alimentação sã, a todo isto, aos bons povos, etc., etc., mas essa relação de solidariedade e amizade é muito forte. Portanto, esse movimento, para responder à tua questão, porquê que, qual a dificuldade que tem o movimento, é que, de facto, para poder realmente se implementar de maneira mais forte, precisava de um verdadeiro reconhecimento público. em França, por exemplo, nas câmaras municipais que reconheceram isso como uma coisa do futuro, desenvolveram muito mais, porque a legitimidade do político é muito importante para poder ser desenvolvido. Porque muitas pessoas, pronto, acham que, sim senhor, é interessante, mas, quer dizer, é mais prático lá no supermercado, olha, vou comprar muitas coisas, e acabamos chateando com isso, com essa história de comprar algo. estão a entender ela. E, pois, há muita ideia que essa noção da liberdade que é importante para entender, portanto, as pessoas estão muito atadas à questão da liberdade, eu posso comprar o quer, quando quer, aonde quer, não é? Então, vão comprar tomates no inverno, fora da estação, fora da estação, não é? Esses produtos vêm da África do Sul ou vêm da América Latina, não importa. Ou podem ser produzidos em estufa, em termos custos ambientais, esses produtos são muito mais, custam muito, não é? E as pessoas estão muito agarradas a essa ideia da liberdade, de escolha em qualquer momento, de qualquer produto, de qualquer parte do mundo. Exatamente, hoje a noite quer fazer uma panela, não sei o quê, e vou lá no supermercado e vou comprar, não importa de saber onde é que vem, se já tem aqui, e pronto. quando se vai na ZAMAP, descobre um outro tipo de liberdade. Não é a liberdade de escolher, em qualquer momento, é a liberdade de acolher o que o produtor fez. O produtor fez isso, 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 é isto, é isso que ele produz, e eu, pessoalmente, gosto muito disso, porque eu não preciso pensar o que é que vou comprar amanhã ou para depois. Tem toda a semana no cabaço, que porra, tem aqui francês, tem aqui cebola, tem aqui, com isto já está para fazer um bom jantar. Claro, claro, portanto, a emenda já está feita. A emenda já está feita, exatamente. A realidade é como se tivesse uma horta, quando uma pessoa tem uma horta, não vai exigir que a horta produza um produto que não se produza no inverno. Sim, é verdade, eu entendo isso, é o comer sazonalmente, o comer os produtos que são típicos de cadastração. De maneira que essa questão é uma questão cultural profunda, é uma questão cultural profunda, não é só uma questão metodológica, é uma questão cultural. E daí que é importante que essa questão esteja a tomar discutido nas escolas, nas escolas, que os próprios miúdos aprendem a fazer isso, a descobrir o interesse da natureza, etc., o interesse da produção agrícola, dali dos jardins de escolas, que é uma coisa muito importante. Portanto, é por isso que passa muito por um reconhecimento institucional, político-institucional e uma política de apoio a este tipo de coisa, a este tipo de iniciativa. A questão de fiscal, ou seja, por exemplo, eu posso ser um agricultor convencional e depois vem um grupo da ZAMAP com as suas ideias, como estava a dizer, esses militantes com as suas ideias e começa a organizar-se para produzir e para vender. E depois eles vêm dizer assim, ah, mas eu pago todos os impostos e tenho todas as licenças e estou oficial, estou aqui oficialmente no sistema e estes senhores da ZAMAP fazem tudo assim, de qualquer maneira, sem ser oficial, informal e portanto não têm esses encargos que eu tenho. não, não é isto. Ok, então, isto é um, mas isto é uma concepção que pode acontecer. Claro, pode acontecer isso. As pessoas em AMAP produzem facturas, produzem facturas, não é? Muito bem. Pronto, o pagamento, a diferença é que eu quando vou no mercado vou comprar um quilo de batatas, dois quilos de cenoura e não sei o que, não sei o que mais e se vou pedir uma factura para cada uma das coisas o agricultor vai ficar, epá. Bom, enquanto ali é cada três meses ou cada seis meses depende eu pago a totalidade dos cabais para os três meses. Ah, ok. E recibo uma factura se quiser, quem não quer, mas se quiser uma factura faz uma factura para as três meses. Claro. Portanto, mesmo em termos fiscais, mesmo em termos fiscais é melhor do que o sistema de mercado tradicional. Não se estão a pagar os impostos cada vez que... Sim, em cada compra, não é? Exatamente, sim, exatamente. portanto, esse argumento, portanto, há muita gente que dizem que é perfeitamente dentro das regras e é todo, é do todo o interesse dos poderes públicos do governo para reconhecer isto como um sistema essencial para a sociedade. Mas isso existe, como já disse, uma política integrada que implica não só a questão agrícola, mas também a questão da educação, a questão da saúde, a questão da coesão social. tudo isto é um conjunto de coisas que necessitam repensar da maneira que nós reencarámos a questão da alimentação e da saúde e incentivar as pessoas a serem mais responsáveis e não comprar qualquer coisa em qualquer momento e finalmente acabar por dar suporte à agricultura intensiva que destrói os solos e destrói muita coisa e permitir que pouco a pouco a agricultura se transforme em verdadeira agroecologia que vai dar emprego a todos. Não é uma questão de emprego porque a agroecologia dá muitos empregos dá muitos empregos portanto dá mais empregos do agricultura industrial muito mais portanto não é uma questão de emprego é uma questão de bom senso. E a questão outra das dúvidas que eu penso que é comum quando falamos destes modelos que são diferentes do modelo que é dominante se me permites o termo é isto é suficiente para alimentar a população concentrada nas cidades ou a escala aqui é isto é só aplicável em zonas onde tens pequenos aglomerados populacionais ou há cidades tipo Sines no máximo portanto a pergunta é existe um argumento que é sem a agricultura industrial não se consegue alimentar o mundo. Portanto isto é de facto o que é que se ensinava eu sou agro-home portanto eu segui as escolas de agronomia e é o que é que se ensinava nas escolas de agronomia até os anos de 2010 que a única agricultura que vai salvo ao mundo é a agricultura intensiva agricultura industrial etc, etc, etc porque a agricultura produz baixa etc, etc em 2010 começa a haver uma mudança uma mudança sobretudo com o relatório de Oliver Soutera que é o comissário da União das Nações Unidas que é o primeiro que faz um estudo sério sobre a alimentação humana daqui a 2050 e que demonstra que a única maneira de alimentar o mundo em 2050 é a agroecologia isto foi uma revolução cultural nos meios dos agrónomos nas pessoas que estão os formadores os centros de investigação que é uma coisa impressionante aqui não muito ainda em Portugal mas por exemplo em França há uma coisa que se chama CIRADA que é o centro de investigação para a agricultura a nível mundial na cooperação etc, etc que era tudo alinhado sobre a agricultura intensiva e que neste momento já está alinhado sobre a agroecologia portanto ali uma mudança uma mudança radical porque de facto é reconhecida agora a agricultura intensiva vai nos criar grandes problemas já criou problemas com a produção dos solos que está a criar problemas com o problema da água porque utiliza muito mais água do que a agroecologia tem problemas de saúde nós sabemos agora que os pesticidas têm efeito sobre o cérebro das crianças e que até verifique que neste momento os bebês que nascem muitos têm problemas problemas graves de saúde portanto há problemas muito graves com a agricultura intensiva e há uma tomada de consciência por enquanto que é sobretudo digamos do mundo científico da formação e que deve passar para o mundo político ainda não passou muito bem para o mundo político mas tem que se passar porque pronto é uma questão Mas esta ideia de passar esses conceitos para o mundo político é difícil porque eu vejo é a minha opinião eu posso estar completamente errado mas eu vejo que o mundo político é sempre capturado pelo mundo da economia e o mundo da economia no modelo em que estamos está capturado para a produção pela produção de larga escala e portanto quanto mais rentabilidade monetária financeira der esse é o incentivo há um mito há um grande mito da economia que infelizmente continua a ser nos economias dos setores políticos que é o mito que a produção tem que se aumentar o máximo para dar empregos a todos porque a questão fundamental é o emprego as pessoas têm tudo empregos ora isto é um mito porque o emprego é só e assim e a empresa ter lucro pois e a empresa ter lucro claro evidentemente isto é outra questão é da prioridade ao capital e não ao trabalho é uma questão importante é verdade mas para manter um equilíbrio político e social tem que dar emprego a todos ora na história se vemos a história desde a última guerra mundial a agricultura quando começou a modernizar diminuiu o número de emprego de maneira drástica portanto na altura havia 25 ou 30% da população que trabalhava na agricultura hoje em dia há alguns 3 ou 4 agricultores e mesmo um às vezes chega para alimentar 100 pessoas pronto portanto há uma redução radical naquela altura hoje a gente via bem porque a indústria e os serviços necessitavam de emprego o desenvolvimento da agricultura nos anos após a guerra mundial precisava de emprego então a modernização da agricultura respondia a uma necessidade da indústria e dos serviços só que entretanto aparece a modernização também em termos de informatização em termos de robotização em termos então há uma redução radical dos empregos na indústria dos serviços de maneira que nós nos encontramos em frente a um problema do desemprego do desemprego estrutural não é? estrutural exatamente então neste momento a única maneira de resolver esse problema é dizer olha temos que regressar a ideia que a agricultura tem que meter mais a gente a trabalhar porque a agricultura com pouca gente só pode ser industrial só pode ser uma agricultura intensiva que destrói o ambiente se queremos a agricultura e a agroecologia a única agricultura que permita manter o ambiente manter a saúde das pessoas manter a coesão social etc seguiremos a agricultura então precisamos absolutamente repensar a questão do emprego e permitir que os jovens se instalem como agricultores e vivam disto agora sobre a questão do preço porque para esta questão vai logo ah mas isso o ZAMAP é só para os ricos não é verdade são os que têm dinheiro para comprar produtos mais caros culturalmente vai para as pessoas mais consciencializadas que são realmente a população mais esclarecida entre aspas as pessoas mais portanto não são a escala mais baixa mas em termos do preço o sistema o sistema do ZAMAP é em termos econômicos o sistema mais competitivo que existe na agricultura por quê? porque não há nenhuma parque na recolhe na colhete está tudo você vai na agricultura intensiva e pá bom pelo menos um terço vai para o lixo porque não não é só padrão exatamente não corresponde ao padrão e não sei o que mais pois há toda a distribuição etc que também perde uma grande parte uma parte não é vendida portanto é pelo menos um terço da produção que ele perde no caso da ZAMAP não é tudo isso segundo não há embalagem o agricultor leva os produtos as pessoas vão com seus sacos tomam os produtos que estão marcados numa lista e não terceiro o agricultor não perde tempo na venda o agricultor que vem vender no mercado tem que passar pelo menos um dia por semana a vender porque tem que contar a contar etc ali vai uma hora vai vendida é por isso que há muitos agricultores tradicionais que vendiam mesmo os supermercados no supermercado que passaram para a MAP porque chegaram à conclusão que aqui é muito interessante porque não paga tempo não é a venda claro isso é muito importante sim 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 portanto por essas três razões acaba por ser um sistema competitivo e não é intermediário claro é intermediário claro de maneira que o preço que o agricultor consegue fazer é perfeitamente competitivo com o supermercado é perfeitamente competitivo e portanto isto é um mito e também uma coisa que a gente tem que desmontar porque a gente pensa isto é óleo é uma coisa de ricos não é? é uma coisa culturalmente as pessoas é descraecida mas economicamente é uma coisa para todos é qualquer coisa para todos e é importante que os decididores políticos tomem consciência disso é que isto tem que ser uma nova forma de pensar a organização da sociedade em termos de alimentação e de saúde claro aqui na zona onde nos inserimos portanto no Conselho de Odmira se eu quiser ir comprar produtos de uma Amap se eu quiser ser um consumidor de uma Amap como é que eu teria que fazer? tem que marcar tem que me associar tem que como é que isto funciona? pronto é assim na prática mesmo agora faz-te conta que eu sou um ouvir falar e estou interessado e por isso então dizemos assim alguém está interessado uma marca venha aqui na distribuição porque é uma distribuição uma vez por semana ok e onde é que é o ponto já agora? vai no ponto exatamente venha cá a pessoa vai ver vai falar pode ver se está interessado ou não está interessado vai na lista dos consumidores se o produtor precisa ainda o consumidor vai ficar na Mazu se já não precisa vai ir a outro produtor que vai explicar com ele portanto é um crescimento assim mas concretamente fisicamente nós agora estamos em Vila Nova de Mil Fontes por exemplo e eu quero qual é o ponto mais próximo onde eu posso ir aqui estando em Vila Nova de Mil Fontes? bom neste momento em Vila Nova de Mil Fontes antigamente os camais da Orte até 2019 funcionavam então deixou de funcionar mas havia aqui um ponto de distribuição aqui em Vila Nova de Mil Fontes que era na casa da Idália ok e neste momento como aqui não existe há um ponto de distribuição no Cercal ok pronto no Cercal há um ponto de distribuição que existe no qual as pessoas podem se inscrever portanto e há outros ensinos e o consumo é feito por encomenda não é? a pessoa inscreve-se a pessoa inscreve-se 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 para um período mínimo de 3 meses claro é uma época de cultura isso quer dizer que compromete-se durante 3 meses de ficar com o cabajo e pague-se para a totalidade claro não pague-se por cabajo pague-se para a totalidade se uma semana não consegue buscar o cabajo passa a um amigo o próprio agricultor pode encontrar alguém enfim há sempre meio de se arranjar portanto meio pronto pode acontecer também que uma pessoa há certos produtos que não gostam muito pode trocar com outros ok e depois cada fim da estação vai-se fazendo uma avaliação com o produtor e a maioria a gente vai dizer epa tu fizes muitos covos a gente precisa de mais saladas mais alfaces mais alfaces então o agricultor vai ajustar a sua planificação de produção em função daquilo que as pessoas vão pedir exatamente isso é mesmo esse diálogo pronto sim sim de facto é uma economia de diremos que isso é o verdadeiro mercado livre pois é porque ajusta-se àquilo que o consumidor quer pois de uma forma muito direta mas e quando por exemplo existe produção que não é escoada não é vendida não há consumidor para aquela produção isto acontece ou não há não pode acontecer porque o compromisso é o produtor dá tudo que ele tem distribuído tudo portanto ele tem na semana xixa ele tem digamos por exemplo ele tem 25 consumidores não é divida a sua produção por 25 portanto são xixa que é debatado e depois para as margarias as pessoas vão se servir ainda se há uma semana está muito porque porque houve um bom tempo sim exato a produção foi favorável então dá tudo se uma semana falta porque houve uma seca não sei o que dá menos isto é outra vantagem que evita a a a a fluctuação dos preços porque no mercado normal quando há muitos produtos o que acontece o preço vai para baixo e quando o produtor fica fica de raspo claro claro não consegue e quando há poucos produtos os preços vão subir e aí os consumidores estão o preço é fixo e a quantidade depende da produtividade exatamente portanto mesmo o preço é sempre o mesmo isto é outra vantagem que os economistas têm que tomar em conta em relação ao mercado é outra forma de controlar de ser justo com os preços para quem produz o Estado está a gastar muito dinheiro por exemplo a questão das frutas para destruir as frutas para tentar superar o mercado quando há muita produção de frutas tem que se destruir que é para o preço não baixar demasiado isto é estupido ali não distribui tudo uma pessoa tem muitas frutas o que faz? faz compotes faz conservas mas não sei o que mas aquilo nunca vai ser ser destruído estou a entender eu não sei Daniel tinha aqui um aviso já há algum tempo mas eu não quis interromper a conversa mas é aqui como a questão técnica estavam-me a dizer que o meu microfone estava um bocado baixo eu não sei se ainda está deem-me algum feedback já agora cumprimentar a Ruth o Luís o Daniel e a Ana que já nos cumprimentaram isto de facto é é uma esta questão de de corresponder a necessidade da produção à necessidade do consumo de forma sem perdas sem desperdícios era uma coisa para a qual devíamos olhar a minha próxima pergunta é como é que o Samuel olha para o modelo agrícola que nós temos implementado aqui em larga escala naquilo que é chamado perímetro de rega do mira portanto que é esta agricultura de regadio isto na sua visão porque é eu pergunto isto porque é agrónomo e portanto tem conhecimentos técnicos não tem uma opinião fundamentada assim do ar isto é na sua visão sustentável não é por quanto mais tempo bom a água aqui agora disponível por acaso o Doutor Mir tem uma sorte porque tem bastante água disponível ainda ainda graças a barrage de Santa Clara bom eu digo ainda porque não estamos a ver este ano não 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 este ano é muito grave vai ser muito grave e lá no Maroc então está ainda pior estão mesmo muito mal o norte da África sim sim está uma coisa terrível este ano de seca e vai haver problemas de alimentação como é óbvio não é agora portanto claro que esta água é uma coisa que tem que se poupar tem que se poupar da melhor maneira a agricultura intensiva é muito consumidor de água consome muito portanto não só na própria regra mas também na lavagem dos produtos tem que ser lavado tem que ser etc etc toda a cadeia até ficar embalados e enviados para os mercados europeus etc portanto é claro que utilizando esta água para uma agricultura que seja que será uma agroecologia será muito mais eficaz a utilização da água quer dizer é muito mais eficiente vai precisar de menos água para ter uma melhor produção é possível uma agricultura biológica uma agroecologia porque sabemos que muita desta agricultura não utiliza o solo não é o solo não serve nada é apenas uma podia ser o cimento podia ser outra coisa qualquer porque muitas das culturas têm substratos suspensos preparados com todos os nutrientes adicionados e portanto numa conversa que tive aqui com um senhor que se chama Paul Dolman e ele estava ele pertenceu à Vita Cresce e está ligado aqui ao mundo da agricultura digamos assim da agricultura intensiva e ele dizia que quando eu lhe perguntei é possível uma agricultura biológica aqui e ele diz que dadas as condições dos solos neste mesmo perímetro de rega era muito difícil porque era preciso transportar quantidades imensas de matéria orgânica e ter portanto uns custos muito grandes adicionalmente para manter para melhorar a qualidade destes solos até se conseguir uma produção razoável não porque esta está a se assinar ainda numa monocultura portanto evidentemente numa monocultura necessita muito input agora portanto a agricultura está baseada sobre a associação de culturas sobretudo o que é que chamamos de agroforestia portanto utilizam as árvores porque as árvores são capazes de buscar fundo da terra os alimentos e os nutrientes e subir para cima e depois cai com as folhas e vai fertilizar o terreno portanto depois temos também a utilização das leguminosas fazem input de nitrogênio no sol agroecologia é recriar um ecossistema mas um ecossistema que é para alimentação portanto é um ecossistema em vez de fazer uma monocultura ou seja eu faço aqui só tomate aqui faço não sei o que aqui é uma associação e por isso que precisa de mais manobra a gente não pode esquecer isso porque lá máquinas é um bocado contraditório com a mecanização pode haver uma certa mecanização mas não pode ser a grande mecanização dos nossos tractores etc que elas precisam da mesma cultura precisam da mesma cultura portanto a agroecologia é a mesma associação de diversas espécies que vão permitir enriquecer o sol de maneira natural claro isso não quer dizer que isso é uma solução universal porque temos outro problema temos outro problema que nós temos que a sociedade moderna tem é que muitos dos alimentos que nós comemos portanto tudo o que é o azote ou o fosforo sai com a urina com nós deitamos forno e depois vão para o mar portanto se não vão então como é que recuperamos isso como é recuperamos isso para a agricultura portanto como é que pode-se recuperar como é que se pode fazer um ciclo fechado um ciclo fechado e não aberto porque senão temos que encontrar indústrias que vão produzir os adubos a partir de derivados do petróleo exatamente e a partir do fosforo que se encontra nas minas e a agricultura que eu utilizo vai para o homem e depois vai para o mar nós temos que fechar isso e para fechar isso precisamos da dimensão humana ali que está a questão essencial de dimensão humana ok por isso que o sistema a mar paramilitar como existe hoje em dia é muito melhor a agricultura intensiva mas temos que ir mais longe temos que ir a pequenas comunidades pequenas comunidades que conseguem o alto sistema em termos de alimentação portanto estávamos a falar um bocadinho da necessidade de ir para Lisboa para exportar os produtos etc no futuro digamos sustentável no futuro de uma sociedade onde encontramos um certo equilíbrio tem que se reconstituir comunidades auto-sustentáveis auto-sustentáveis exatamente onde o ciclo portanto chamamos de economia circular economia circular mas a economia circular é também a circulação dos nutrientes não é? claro não é só os produtos exatamente os bens de manuseio ou de consumo e porque a natureza faz isso faz esse ciclo permanente pronto então nós temos que fazer o mesmo portanto não podemos inventar uma coisa que não funciona pronto claro isso de facto são ideias que fazem todo o sentido no entanto eu penso que porque tenho falado com várias pessoas e pessoas até ligadas aqui a esta agricultura que como funcionam numa funcionam numa lógica de mercado em que têm um x número de inputs e depois têm que maximizar a sua produção para conseguir ter uma escala de produção que permita ter o preço reduzido para competir no mercado não é? e estão fechadas neste neste mas você sabe por exemplo tomo o exemplo do leite o leite você quando vai comprar o leite no supermercado tem que pagar um euro mais ou menos mais que um euro por litro mas ele está falando que o agricultor recebe 30 cêntimos para aí menos que 30 cêntimos 10, 15 centímetros eu tenho ouvido alguns protestos dos produtores de leite para produzir o leite mesmo a 20 ou 25 centímetros o gajo tem que ter muitas vacas senão a gente não consegue para fazer agora se eu vendo o meu leite diretamente ao meu vizinho há um euro já não precisa de 50 cêntimos há vacas precisa de 10 ou 20 vacas é suficiente é a questão da escala humana é fundamental e eu acho que esse conceito se aplica não só à agricultura penso eu absolutamente é aí que está a chegar porque para a questão a sistema da MAP que é solidariedade entre produtores e consumidores produtores e coprodutores é uma questão mais geral da organização da economia porque pode-se aplicar em vários sectores pode-se aplicar na saúde por exemplo isso existe na Bélgica existe desde o ano 68 naquela altura a gente pensou vamos organizar a saúde de maneira diferente em vez de ser os médicos que vão curar as pessoas em função das doenças que aparecem vão ser equipas medicais responsáveis pela saúde de um bairro não é responsável pela doença mas responsável pela saúde completamente diferente claro numa lógica preventiva exatamente portanto há um contrato entre uma equipe de produtores médicos com médicos enfermeiros especialistas etc e uma população local e eles são pagos aliás isso é um contrato tripartido porque a segurança social paga essas pessoas são pagos de maneira regular não são pagos a consulta e são pagos para manter a população em boa saúde claro que quando estão doentes tem que tratar deles claro também ou lógico nunca podemos perder essa mas a maioria que eles vão trabalhar as pessoas não ficam doentes ficam um pouco doentes e o incentivo não é para cobrar muitas consultas se estão pagos de forma regular exatamente para fazer para cumprir aquela missão e esse sistema pode se aplicar também a nível empresarial portanto a empresa que fornece por exemplo vamos imaginar uma empresa que fornece material informático para câmeras municipais no mercado normal vai dizer olha são x computadores você paga x não sei o que e se o computador não dá uma garantia mas se o computador afina três anos então esse é o problema a coisa é dizer não há um serviço para fazer que é o serviço informático das câmeras municipais ou das empresas nós somos os responsáveis desse serviço então vamos fazer um acordo de parceria e nós garantimos o serviço não vendemos a matricorria vendemos a nossa responsabilidade para vocês terem um serviço permanente para funcionar isto é tão lógico que na realidade aparece mas aparece de maneira um bocado ocasional tinha que ser realmente uma regra de funcionamento de funcionamento da sociedade portanto como existe na Zamar podia existir realmente nos outros sectores muito bem eu entretanto das dúvidas que tenho a conversa tem fluído e portanto temos percorrido aqui alguns daqueles pontos que já tínhamos falado há pouco quando conversávamos em off e portanto eu neste momento chego àquele ponto em que digo se há alguma coisa que ainda não se falou deste conceito e que é preciso transmitir antes ainda do anúncio do evento do próximo fim de semana se houver alguma coisa que o Samuel queira dizer ainda mais é uma coisa que eu queria dizer é que muitas pessoas pensam que a Zamar é só para os legumes os frutos essas coisas que a gente come e não é os outros produtos não é os cereais não é para a carne não é ver aquilo pode-se aplicar a qualquer tipo de produtos eu conheço produtores de cereais de grandes produtores de cereais que estão a realidade em Amapa portanto e são produtores com escala portanto sim claro porque como o cereal não tem a mesma valor acrescentado como a fruta ou como a gumes claro que precisam de uma área maior são produtores já de um certo tamanho claro mas o cereal não pode ser produzido em agrofloresta não é? sim isto é outra coisa pode ser é uma pergunta em género não pode isso não é problema não estou falando mais do tamanho da área que precisam para fazer isso não é? portanto há produtores de cereais biológicos que funcionam com o sistema Amapa portanto é só para dizer que o sistema Amapa não é só como vemos muitas vezes sobre legumes a fruta é também sobre a carne sobre o queijo sobre as cereais etc de maneira que por exemplo nós no centro de distribuição que existe no Sercal ali temos produtores de diversas coisas não é? e os consumidores têm contrato com eles todos portanto vai lá vai recuperar os seus legumes vai recuperar a carne precisa vai recuperar os seus queijos vai ir portanto vai numa vez é um centro comercial é um centro comercial entre aspas sim um centro comercial no sentido verdadeiro e sabe que ali gente que vai lá principalmente para estar com os outros não é tanto para tudo bem vou comprar o produto mas é o tempo que se passa junto é uma maravilha é um sentido de comunidade muito bem muito bem Samuel temos aqui então algo um evento que se vai passar que se chama a 4ª Assembleia Geral da AMAP barra CSA porque é que nós estamos a anunciar porque ele vai-se passar aqui bem perto do local onde estamos na Ribeira da Asanha dia 5 de Março de 2022 no centro Carmen da Ribeira da Asanha é correto? mais alguma informação que queres acrescentar sobre este eu depois vou deixar o link para aliás posso até publicar o cartaz também posso partilhar o cartaz e vou deixar o link para o site da AMAP para quem queira aprofundar mais os assuntos sobre os quais estivemos a falar hoje pode ir lá saber tudo e depois também obtém os contactos e eventualmente se estiver interessado depois tem uma informação mais completa digamos assim muito bem olha eu só tenho a agradecer a tua presença aqui Samuel é um prazer e muito obrigado pela oportunidade de explicar hora é essa hora é essa hora é essa eu queria dizer que a Crença Magical é aberta qualquer pessoa que quer estar interessada em ver e conhecer pode se inscrever e vir está bem vindo sim e diz diz assim quem nos acolhe é o Espaço Carmen Centro de Animação Rural para a Mobilização e Expressão dos Neurónios pronto é o Espaço Carmen é o acrónimo de Carmen na manhã de sábado a partir das 10 horas tem lugar à Assembleia Geral e à tarde é dividida entre duas sessões uma sobre sistemas de garantia participativos de que já falámos aqui e a outra debate sobre a regenerar no curto médio e longo prazo em prol da agroecologia em Portugal no fundo são os assuntos que falámos aqui hoje exatamente e portanto e talvez ali estarão lá outras pessoas também e portanto poderão dar outros contributos absolutamente e será sem dúvida muito construtivo pronto é isso só tenho mais uma vez a agradecer ao Samuel e votos de uma boa continuação e que a Examap tenham sucesso e que cresçam esta é uma expressão de um desejo sincero muito bem quanto ao Admir Livre Podcast chegámos ao fim de mais esta emissão eu sei que esta semana isto foi assim houve uma semana em que não houve emissões e esta já é a terceira em três dias e portanto eu sei que isto às vezes não sei pode-se tornar cansativo para quem houve ainda mais é difícil prestar atenção a canais alternativos no momento em que os médias estão dominados por um conflito que é mundial e que é de certa forma é motivo de preocupação para muita gente quero sublinhar sobre esse assunto porque também é um assunto que me preocupa e de certa forma que me indigna também por muitos dos seus aspectos que se prendem com a falta de humanidade a falta de diria de uma total frieza e um total instalar de um sentimento divisório e de muito ódio na sociedade portuguesa e portanto eu espero que toda a gente saiba pensar com calma talvez seja bom às vezes desligar um pouco das notícias da televisão refletir sobre o que se passa a questão da solidariedade com o povo ucraniano é revelador daquilo que é a essência do povo português um povo que é sempre solidário um povo que muitas vezes parece que está dividido mas quando aparecem estas causas humanitárias consegue mostrar que é uno e que consegue ajudar e cuidar daqueles que têm mais dificuldades eu gostaria que fosse sempre assim e não só em momentos de desgraça não é isto seria de facto seria uma sociedade bem mais agradável quero então desejar a todos dizendo isto quero desejar a todos uma muito boa noite e já sabem não sejam pela guerra sejam pela paz sejam pelo fim do conflito muito boa noite e obrigado por terem assistido e obrigado àqueles que ainda vão assistir admiro podcast Obrigado por assistir.